Eu tenho uma palavra de descanso para você. Há muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas, e o descanso é algo preparado por Deus e ensinado por Jesus. No Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 6, versos 30 e 31 diz, Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. É interessante como muitos de nós têm tanta dificuldade em descansar. Parece que a gente vive ligado no 220. Parece que existe alguém atrás de nós nos cobrando para que a gente possa entregar esse ou aquele trabalho, cumprir essa ou aquela tarefa, fazer isso, fazer aquilo. E às vezes até mesmo no fim de tarde, no fim de uma jornada, às vezes quando a gente bota a cabeça no travesseio, parece que o cérebro teima em continuar trabalhando, continuar produzindo, continuar desenvolvendo projetos, se preocupando com coisas que talvez nem irão acontecer. Mas o descanso é uma dádiva de Deus. Descansar é um privilégio. Mas é um privilégio pelo qual nós precisamos lutar às vezes. É verdade que tem pessoas que descansam naturalmente, espontaneamente, sem culpa, sem preocupação. Mas há muitas outras pessoas que simplesmente, naturalmente, elas não conseguem desligar um pouco. Não conseguem sossegar. Não conseguem parar. Alguns fatores nos fazem ficar às vezes conectados, ligados, atarefados. É a nossa ansiedade. Essa necessidade que brota em nós de estar sempre checando o celular, procurando saber das notícias, procurando saber como anda fulano, o que aconteceu com ciclano. Mas tudo isso acaba nos desgastando bastante. E quando isso vai nos desgastando, sem perceber a nossa qualidade de vida, a nossa tranquilidade, ela vai desaparecendo. E a gente não percebe. Quando vê, a gente está tendo que tomar remédio para uma dor aqui ou ali, que talvez tenha sido desencadeada. A partir da nossa vida sempre frenética, sempre ocupada, sempre corrida. Essa vida que a gente não consegue desligar. Mas o nosso mestre, o nosso senhor e salvador Jesus Cristo, ele nos ensina e ele nos oferece a oportunidade da gente descansar. Porque aqui, nós temos uma situação em que o ministério de Jesus estava simplesmente no auge. Era o momento em que o ministério de Jesus estava a todo vapor. As multidões o seguiam e os seus discípulos tinham que ajudá-lo a atender. As inúmeras pessoas que vinham em busca de cura, de alívio, de uma palavra, de um milagre, de uma direção. Mas Jesus os ensina a se retirar para um lugar tranquilo e buscar o descanso. Se desligar um pouco. E eu quero agora introduzir essa oração para que você possa, em Jesus, descansar. Se desligar um pouco. Tem um monte de coisas que, por mais que a gente se preocupe, a gente não vai conseguir resolver isso agora. Tem um monte de coisas que, por mais que a gente se empenhe, elas não vão acontecer do jeito que a gente quer. Eu convido você a entrar num descanso que não é somente o ato de parar tudo, dormir, para amanhã retomar todas as preocupações. Não. Eu quero convidar você a um descanso de alma, a um descanso onde você entenda que há um monte de coisas que só podem ser realizadas por Deus. Às vezes a gente se preocupa com o futuro de um filho. A gente se preocupa com o que vai acontecer no emprego na semana que vem. A gente se preocupa com coisas que simplesmente fogem ao nosso controle. Então, essas preocupações devem ser lançadas no altar de Deus. Porque Ele é que tem poder para nos ajudar a solucionar. Há muitas coisas que nós precisamos deixar um pouco de lado. Porque há coisas que só causam preocupação. Há coisas que só nos tomam tempo, energia, e elas vão sempre continuar daquele mesmo jeito. Eu tenho aprendido a não me meter em brigas que não levam a nada. Quando eu falo brigas, até parece estranho, mas tem um monte de coisa que a gente acaba trazendo para a nossa vida que só serve para nos tirar a paz, a tranquilidade e gastar um pouco da nossa paciência. E aquilo não se resolve. Por que as pessoas não querem que aquilo seja resolvido? Eu tenho buscado em Deus sabedoria para poder simplesmente deixar de lado algumas brigas, algumas situações que as pessoas não querem mudar. Em alguns lugares, nós precisamos tomar iniciativa e mudar alguma coisa porque tudo depende de nós e nós somos os responsáveis por aquilo. Mas há coisas que são completamente fora da nossa alçada. Há coisas que não têm nada a ver com a gente e a gente fica se estressando, tentando resolver, tentando dar um jeito naquilo. Já parou para pensar que tem muito mais coisas para a gente se preocupar do que com alguns assuntos que envolvem a nossa comunidade, a vida dos outros, o casamento de fulano, de Beltrano. Há muitas pessoas que às vezes perdem noites de sono por um conflito que não é dentro da casa dela, é dentro da casa de outras pessoas. Mas o problema é que as outras pessoas não estão se preocupando em resolver aquilo. E a gente às vezes quer fazer o papel do Espírito Santo, quer convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, quer mudar o comportamento, mudar a personalidade, o temperamento das pessoas. Eu não estou dizendo que você deve simplesmente viver uma vida egoísta, preocupando-se somente consigo. Não. Mas quando for para você se preocupar com a vida de outros, coloque em oração, faça a sua intercessão e deposite nas mãos de Deus. porque Deus é poderoso para resolver as situações. Aprenda a descansar, aprenda com Jesus, aprenda a se retirar para um lugar deserto. Quem sabe esse lugar pode ser dentro da sua própria casa. Às vezes é necessário desligar os aparelhos, dizer às pessoas que você não vai poder atendê-las e ficar quieto, quieto tentando ouvir um pouco da voz de Deus, do cuidado de Deus. então eu quero agora nesse momento orar com você que tem encontrado dificuldade para descansar, para ter sossego, para ter paz, para deixar de se preocupar com coisas que fogem ao teu controle. Deus maravilhoso, de graça, bondade, misericórdia, eu quero pedir que o Senhor ajude a cada um de nós a entrar num descanso que só o Senhor pode nos proporcionar. Que o Senhor possa agora dar paz e tranquilidade a cada coração que se encontra aflito, preocupado, angustiado. Que o Senhor possa agora estender a tua mão, fazer com que cada pessoa que me ouve busque esse descanso, descanso esse necessário para repor as energias, para revigorar, para oxigenar o cérebro, para buscar mais qualidade de vida, para cuidar bem da nossa vida que é um bem precioso dado por Deus, porque se estivermos adoecidos, jamais conseguiremos ajudar quem quer que seja. Então, Senhor, ajuda-nos a descansar, ajuda-nos a tirar um tempo de tranquilidade, ajuda-nos a repor as nossas energias, ajuda-nos a nos desprender das preocupações desnecessárias, ajuda-nos a afastar de nós a ansiedade, ajuda-nos, Senhor. Leve-nos a um lugar de descanso e tranquilidade e que assim nós possamos entrar numa atmosfera de adoração, num lugar onde nós possamos ter intimidade contigo e ouvir a tua voz e receber o teu carinho, o teu cuidado, o teu afago, o teu renovo. Senhor, nós precisamos descansar, mas já percebemos que sem a tua ajuda, sem a tua intervenção, nós não conseguimos. Por mais que nós tentemos, as preocupações teimam em permanecer na nossa mente. Nós ficamos às vezes ansiosos, preocupados, angustiados e precisamos que o teu Espírito Santo nos conduza a um lugar de tranquilidade, de harmonia, de refrigério. Por isso, nós estamos aqui fazendo aquilo que o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Nós estamos nos achegando a ti, pedindo, humildemente, ajude-nos a descansar, a ter um momento de paz, de tranquilidade e que o Senhor esteja cuidando desses nossos problemas, dessas situações que precisam de solução. Visite as pessoas que estão enfrentando conflitos e que precisam de nós, mas nós não podemos fazer nada se não for a tua ajuda, Senhor. Que essas pessoas possam ter agora um amparo, um socorro e que assim nós possamos descansar na tua provisão, na tua providência. Senhor, assim nós te pedimos, confiantes de que o Senhor está tomando agora no teu trono esses problemas e que o Senhor vai olhar para cada um deles com a tua graça, com a tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, assim te pedimos. Amém. Seja você também um missionário, uma missionária e ajude a espalhar a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.